Na reunião anterior, essa reunião se destina a debater a priorização de trechos ferroviários no Estado com a participação da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realiza hoje sua primeira audiência pública por videoconferência, uma inovação que permitirá a esta Casa aumentar ainda mais a sua capacidade de diálogo com outras autoridades e os mais diversos segmentos sociais. Para o bom andamento dessa audiência, a presidência solicita a todos que se mantêm em silêncio devido à sensibilidade da captação de áudio necessária. A doutora Daniela Duarte me traz uma portaria do presidente da Assembleia Legislativa que institui o grupo de trabalho encarregado de proceder a estudos e propor utilização de recursos de videoconferência na realização das atividades institucionais da Assembleia Legislativa, especialmente no âmbito do processo legislativo. A presidência agradece a participação dos seguintes convidados. O senhor Ismael Trinques, diretor do Departamento Ferroviário da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Estou aqui agradecendo no celular o senador Carlos Viana, que se empenhou para acontecer essa videoconferência. Tínhamos problemas aí inúmeros, deputado Domingos Sávio também, tínhamos problemas inúmeros na agenda do secretário, do ministro, também dos nossos superintendentes. E eu agradeço aqui ao vivo o senador Carlos Viana me telefonando, porque nós estamos realizando aqui a videoconferência. Senador, fale aqui com o deputado Gustavo Mitre. Então, o doutor Ismael Trinques é o diretor do Departamento Ferroviário da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Acompanha o senhor André Luiz Ludolfo da Silva, coordenador-geral da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Sr. Wagner Silva, está aí também? Muito obrigado. Não, na verdade, quem quer chegar foi o doutor Evandro Silva, que ele é o chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, porque ele está vindo representar o secretário que infelizmente ainda está lá na Câmara dos Deputados. Muito bem, doutor Evandro Silva, vou com quem eu falei hoje pela manhã. Muito bem, agradeço o doutor Evandro Silva, chefe de gabinete, representando o excelentíssimo senhor Jamil Mejid Júnior, secretário nacional de transportes terrestres. Muito obrigado. Eu queria, então, registrar as presenças do doutor Diogo Prosdócemi, secretário de transportes de Minas Gerais, responsável pelas ferrovias no estado de Minas Gerais. do vice-presidente desta comissão, o doutor Gustavo Mitre, do deputado Gil Pereira, presidente da Comissão de Energias Renováveis da Assembleia Legislativa, deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, e deputado Inácio Franco, vice-presidente da Comissão de Agropecuária, vai nos ajudar muito, está com os números todos da comida de Minas Gerais, que está sendo a comida do mundo. Eu passo, inicialmente, a palavra, então, ao doutor Ismael Trix, para que o doutor Ismael possa fazer a sua apresentação e depois nós entraremos. Cito também aqui a presença do professor Antônio Farias, também do prefeito de Janaúba, Isaíldo, e também, depois registrarei a presença, está aqui o Silvio Cunha Moraes, do CETRANS, e Marco Vinícius Gomes Pinto, também do CETRANS. Tem a palavra o doutor Ismael. Obrigado. Eu que agradeço. Como eu já havia falado antes, bom, boa tarde a todos agora. Como eu havia falado, essa reunião é muito importante. Ela é uma continuação de uma primeira reunião que ocorreu no dia 27 de fevereiro, quando alguns representantes, incluindo o senhor, vieram aqui para Brasília e nos exporam às necessidades realmente do Estado com relação às ferrovias. E essa reunião, eu queria até, se permitir, ler o resumo que eu fiz da reunião passada para nivelar todos vocês do que já foi tratado e evoluir o assunto. Porque para nós, como eu já falei, para nós que somos técnicos ferroviários e, claro, entusiastas do modo, a gente vê muito importante esse momento para a área ferroviária. Depois do que aconteceu naquela paralisação dos caminhoneiros, a gente vê que os modos de transporte alternativos ao rodoviário ganharam força e a gente quer aproveitar, então, este momento para realmente recuperar a nossa malha férrea. Então, bom, eu vou ler aqui rapidamente o resumo e depois a gente segue o assunto. Então, dia 27 de fevereiro, às 14 horas, estava um presidente, dentre outros, numa reunião que ocorreu na Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. O secretário, o general Jamil Megid, o senador Carlos Viana, o general Romulo Bini Pereira, o João Leite, o deputado Carlos Henrique, eu, Ismael Trink, diretor da área ferroviária, e o André Rodolfo, coordenador da parte de outorgas ferroviárias. Nessa primeira reunião, vocês colocaram para nós algumas considerações, como, por exemplo, o abandono de trechos ferroviários pela FCA, que é do Grupo VAR, a exemplo do trecho BH Mariana, região Porto de Açú, e do trecho que liga o Triângulo Mineiro ao estado da Bahia. Além disso, vocês também informaram, enfim, que a NTT emitiu multa em 2013 pelo abandono da malha, que solicita que o valor dessa multa, que é em torno de R$ 790 milhões, referentes a trechos abandonados da FCA, seja empregado na recuperação da malha abandonada, talvez como short lines. Além disso, vocês também apresentaram a questão das prorrogações antecipadas da Vale, e que isso não levou em conta, a princípio, o transporte de passageiros, que possui demanda lá em Minas. Aí, né? Na verdade, aí em Minas. Além disso, também, vocês nos solicitaram apoio aqui do Ministério na execução de linha ferro turística para Brumadinho, bem como retomar a linha mineira de passageiros entre BH e Ouro Preto. Se tiver algum ponto a ser corrigido, por favor, vocês podem interromper. Bom, seguindo, além disso, uma programação para a execução do ferro-anel de BH, de Belo Horizonte, para liberar as linhas de passageiros na região metropolitana. Considerar ainda, na prorrogação antecipada da FCA, a questão do direito de passagem para o transporte de passageiros, daí teria que ser uma definição dessa regulação, né? E a avaliação da estrada de ferro Minas e Espírito Santo, que, a princípio, iria ligar Sete Lagoas à Petrocite, que seria o futuro centro portuário lá em São Mateus. Bom, esse foi o resumo do que a gente viu naquela reunião aqui, que o senhor estava presente. E eu botei como encaminhamento exatamente essa reunião que está ocorrendo hoje para a gente aprofundar a parte técnica para tratar dos trechos prioritários e, além destes, outros trechos prioritários que vocês aí têm como sugestão. E continuar. A ideia é que, com essa facilidade da videoconferência, a gente consiga, com um custo relativamente baixo, evoluir o assunto sempre que necessário, né? A única dificuldade é realmente alinhar as agendas. Depois disso, o custo é muito pequeno do que uma reunião presencial. Então, a ideia é, talvez fazer de uma forma rotineira para a gente ir evoluindo o assunto e, na hora da necessidade mesmo, aí sim, ou nós vamos aí até vocês ou vice-versa, que realmente há a momento em que a reunião presencial se mostra importante, né? A princípio é isso. Então, nós estamos aqui disponível para ouvir, além desses trechos, o que mais vocês têm de demanda e depois realmente começar a aprofundar a parte técnica para a gente verificar a melhor estratégia e o que pode ser implantado, enfim, aí em Minas Gerais. Então, estamos à disposição do que vocês tiverem para apresentar. Muito obrigado, doutor Ismael. Nós estamos muito interessados no doutor Ludolfo, viu? Depois que falou de outorga aí, que o senhor não ouse tirar um centavo de Minas Gerais, hein, doutor Ludolfo? Queremos cada centavo aqui de outorga para ser utilizado no estado de Minas Gerais. Nós estamos em pé de guerra por causa disso, viu? E o senhor agora é o nosso alvo, doutor Ludolfo. Então, deputado, eu queria só, interrompendo, desculpa, mas queria passar a palavra aqui para o Evandro, que ele tem alguns apontamentos também. Que bom. Esse é o senhor deputado João Leite, a qual me congratulo pela oportunidade de estar dirigindo a palavra e a todos os parlamentares e associações presentes. Eu vou dar boa tarde. Só gostaria de transmitir uma pequena palavra do nosso secretário, que ele considera muito importante a participação dos senhores e, inclusive, as suas avaliações, bem como sugestões para esse processo. Então, eu queria só pedir que eu transmitisse essas palavras iniciais, deixando, obviamente, aqui com o nosso doutor Ismael, doutor Lundoco, o tratamento com relação a ouvir e receber essas demandas do nosso glorioso estado de Minas Gerais e de sorte que agradecemos também essa possibilidade de participar nessa videoconferência. Nosso muito obrigado. muito obrigado, doutor Evandro. Doutor Ludolfo, fala depois, né? Anunciando quanto que cabe a Minas Gerais, né, doutor Ludolfo? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mas temos caminhado em algumas propostas aqui. Hoje mesmo tivemos uma reunião para tratar especificamente sobre essa questão da indenização que a Ferrovia Centro-Atlântica ela deve à União em função dos trechos devolvidos e a gente tem acompanhado que o Ministério Público Federal aí de Minas Gerais tem acompanhado também essa questão da formatação desse acordo junto à NTT e de antemão a gente pode até adiantar que o próprio Ministério de Infraestrutura tem acompanhado também essas discussões no sentido de chegar num resultado que seja interessante tanto para a União tanto para o setor ferroviário especialmente para o Estado de Minas Gerais. A nossa luta especialmente nesses últimos anos é fazer com que esses recursos de indenizações provenientes de possível prorrogação eles sejam revertidos eles fiquem no setor ferroviário antigamente você tinha um mecanismo que esse todos esses recursos eles iam para o tesouro da União e eram aplicados de diversas formas muitas das vezes não eram revertidos no setor ferroviário então essa nossa primeira grande luta é fazer com que esse recurso seja revertido especificamente no setor ferroviário e em contrapartida atendendo os interesses especificamente do Estado de Minas Gerais a gente tem tentado construir um acordo nesse caso específico do FCA que também seja alcançado o pleito do Estado de Minas Gerais Obrigado obrigado doutor Ludolfo eu queria rapidamente acaba de chegar o deputado Celinho do Cintrocel sua excelência representa o Vale do Aço em Minas Gerais que é outra situação muito delicada onde passa o trem da Vale mas não para e não carrega nenhuma outra carga a não ser minério e a nossa luta é para que não aconteça isso por mais 40 anos só carregando minério e não leva nenhum outro produto nós temos de 30 em 30 minutos agora carretas de 30 metros carregando grandes bobinas na BR-381 que a obra foi abandonada neste momento trazendo constantes acidentes na 381 portanto é muito importante realmente essa discussão colocada do doutor Ludolfo mas eu queria rapidamente doutor Ismael e doutor Evandro doutor Ludolfo e senhores deputados prefeito e todos aqui que acompanham nós queremos fazer uma apresentação rápida daquilo que nós entendemos prioritário para Minas Gerais do nosso último encontro doutor Ismael já temos algumas mudanças com o crime da Vale em Brumadinho com o crime da Vale em Brumadinho nós temos uma outra situação uma das contrapartidas procuradores de Minas Gerais já ingressaram na justiça e a Vale tem que fazer uma linha de passageiros de Brumadinho até a estação central de Belo Horizonte e tem que fazer um trem turístico da estação Parque Belvedere até o Inhotim porque seria então a retomada turística do maior bem que a região de Brumadinho tem e que com esse desastre ambiental trouxe uma situação de abandono total de visitas turísticas ao Inhotim a região de Brumadinho então nós temos algumas mudanças a Vale nesse momento está obrigada aquela linha que nós pedimos uma das linhas metropolitanas o lote número 2 inclusive faço uma correção é é o Coronel Henrique que participou da reunião parece que está Carlos Henrique é o Coronel Henrique que participou da reunião conosco membro dessa comissão também só uma correção então nós temos sim doutor Ismael nós temos algumas mudanças e vamos fazer uma apresentação também com a contribuição de todos os deputados deputado Celinho do Cintro Ocel por exemplo não abre mão de um porto seco no Vale do Aço Mineiro para o embarque das cargas mas embarque onde se a gente aceitar mais 40 anos são 40 anos de minério e e barragem de rejeito ficando para trás é uma é uma dívida com Minas Gerais muito grande nós temos tratado esse assunto mas vamos fazer uma apresentação eu creio que eles eu eles conseguem ler lá o senhor por favor nos oriente pode pode colocar esses são essas são as propostas então de Minas Gerais é claro com a presença dos deputados aqui também eles poderiam aí nós temos é o senhor recebeu o senhor recebeu esse material são os lotes três lotes metropolitanos um é o lote ele está atendido na ação que o governo do estado de Minas Gerais move hoje doutor Diogo prosdóssimo o secretário de transporte de Minas Gerais pode dar mais informações depois mas tem essa linha aí da VLI e que está interessado demais o prefeito aqui presente de Janaúba essa linha seria um trem de passageiros de Divinópolis até Sete Lagoas passando a três quilômetros do aeroporto internacional de Confins indo até Sete Lagoas mas essa linha continua ela passa por Montes Claros mais em cima passa por Janaúba passa por Espinosa e entra na Bahia em Brumado e vai até o Porto de Salvador por que que ela é subutilizada? porque não interessa para a Vale a Vale não quer levar cargas para o Porto de Salvador por isso é fundamental a ajuda da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres antes nós tínhamos trem de passageiro aí a pessoa podia perfeitamente era o deputado Júlio Pereira lembra que era o trem baiano não é e as pessoas se deslocavam por trem de passageiro a outra linha aí presente aí é pode passar por favor as outras duas linhas é aquela que acaba de chegar a deputada Marília Campos deputada da região metropolitana de contagem e é membro dessa comissão também foi vice-presidente dessa comissão agora nós temos a linha mineira aí não é Coutinho essa é a linha mineira doutor Ismael doutor Ludolf doutor Evandro abandonada pela Vale por que que a Vale abandonou essa linha essa linha foi abandonada porque ela vai ao porto de Campos ou ao porto de Açú próximo e a Vale não é dona desses portos interessa para a Vale só o porto de Vitória vocês estão vendo aí o traçado do porto de Vitória e hoje essa linha serve só para o escoamento de minério mas nenhum outro produto é escoado por essa linha e a linha que a gente utilizava passava pela por Ouro Preto Mariana interessante dizer também para o senhor doutor Ismael que nesse momento nós temos a BR 356 a BR 356 liga Belo Horizonte a Ouro Preto patrimônio da humanidade e a Mariana primeira capital de Minas Gerais Ouro Preto é a segunda na altura de Itabirito nós temos um par e siga se chover fecha a estrada 356 por quê? porque a barragem de Itabirito ela está no nível 3 a qualquer momento ela vai romper se ela romper ela destrói a BR 356 e acaba com a ligação de Belo Horizonte a Ouro Preto Mariana Ponte Nova e do outro lado nós temos a linha hoje que a Vale abandonou nós poderíamos perfeitamente utilizar a linha férrea com o trem de passageiros a Ouro Preto Mariana até Viçosa onde nós temos uma universidade federal mas não podemos utilizar porque a Vale abandonou essa linha então nós conversamos ontem inclusive com o doutor Prós Dócemi o secretário de transporte de Minas Gerais com a advocacia geral porque se romper a barragem de Itabirito nós não temos Ouro Preto ficará isolado então esse é um trecho prioritário seria utilizada a multa para a FCA que abandonou a linha mas aí é algo urgente porque nós precisamos recuperar esse trecho porque a qualquer momento nós vamos ficar sem ligação com Ouro Preto e Mariana e nós temos linha ferroviária para fazer isso vamos à frente oi pronto então o Ricardo Coutinho está me lembrando os deputados deixaram passar aqui no meu caso foi um frango tem uma ligação dessa linha também até Conceição do Mato Dentro onde hoje nós temos exploração de minério crescente o minério é transportado por mineroduto até o porto de Campos até o porto de Campos mas nós temos uma linha ferroviária que foi abandonada e que chega e que poderia perfeitamente fazer também o escoamento do minério nessa região vamos passar os deputados por favor me interrompam para corrigir alguma coisa o doutor Prósdóssimo também está autorizado a corrigir aí nós temos o escoamento da comida região de patrocínio Alto Paranaíba Patos de Minas Rio Paranaíba nós temos o escoamento de grãos aí nós temos nós temos milho temos soja temos café e temos 450 quilômetros de ligação até a região metropolitana ali para o Dente de Moraes e temos o contorno da Serra do Tigre na altura de Campos Altos que a composição atravessa a Serra do Tigre a 19 quilômetros por hora então impossibilita o escoamento de grãos pela ferrovia por causa da demora e a perda do produto muitas vezes por conta dessa demora podemos seguir essa outra prioridade o contorno da Serra do Tigre aí Coutinho nós temos ah nós temos aí é algo que está na música de Milton Nascimento ponta de areia aí é o sonho de muitos mineiros a volta do do trem Bahia Minas de Araçuaí até o porto de Caravelas historicamente foi um transporte de madeira que hoje existe desculpe existe ainda este este transporte feito por estradas hoje se eu estou escutando alô doutor Ismael alô doutor Ismael doutor Ismael me ouve oi oi estamos ouvindo está ouvindo está ouvindo doutor Ismael agora sim agora sim vocês poderiam por favor repetir o slide anterior o slide anterior muito bem é o Bahia Minas vocês poderiam repetir o slide anterior anterior a este isso por favor anterior a este este é a volta da Serra do Tigre o contorno da Serra do Tigre é isso então transporte de grãos do Alto Paranaíba do Triângulo Mineiro passando pela região de Campos Altos próximo a Araxá e tem esse contorno da Serra do Tigre que a composição faz esse contorno a 19 km por hora impossibilitando escoamento de grãos por conta da demora desse transporte pois não o senhor me ouve doutor Ismael parece que a ligação está caindo alô doutor Ismael Bruno nos salve alô doutor Ismael oi pode prosseguir a gente verificou aqui pode prosseguir ok então desculpa está ali da Serra do Tigre então doutor Ismael isso ok então vamos para o Bahia Minas é a região do Jequitionha é a próxima lâmina a região do Jequitionha tinha uma ligação de Araçuaí até Caravelas na Bahia hoje o pôr de Caravelas é utilizado para cabotagem a Senibra a Senibra manda celulose e também outras empresas madeira e é feita uma cabotagem e vai ao porto próximo de Aracruz para embarque para o exterior mas antigamente todo embarque dessa madeira era feito no pôr de Caravelas através da Bahia Minas que saia de Araçuaí e ia até Ponta de Areia o pôr de Caravelas era também na verdade uma composição mista doutor Antônio carga e passageiros que nós tínhamos vamos seguir o próximo estão ouvindo doutor Ismael sim estamos ouvindo bem agora pode prosseguir muito bem agora Coutinho agora nós temos o sonho do deputado Inácio Franco hoje eu conversei com sua excelência é a ligação de Pirapora a Unaí eu dei no início e depois nós vamos encaminhar os números dos grãos da região noroeste de Minas Gerais onde nós temos uma extensão continental de plantio de grãos então é essa prioridade de Minas Gerais ligar Pirapora ligando Pirapora nós temos ligação com Rio de Janeiro tem ligação com Vitória a partir deputado Gil Pereira quer deputado Inácio Franco deputado Inácio Franco líder lá na região noroeste falará doutor Ismael doutor Ismael essa é a ligação de trecho de Pirapora a Unaí inclusive já fizemos audiências públicas diversas audiências públicas tem dois projetos da região que são de extrema importância que é o projeto entre ribeiros e também o projeto campo que liga o noroeste ao distrito federal já temos parece que no ministério dos transportes já existe até um projeto já pronto do traçado dessa ferrovia já existe isso como eu falei já foram feitas audiências diversas audiências públicas falando sobre a importância da construção dessa ferrovia não só para o estado de Minas Gerais o noroeste de Minas é uma região altamente produtora que com certeza o que está segurando a balança comercial desse país é o agronegócio então é de extrema importância a construção dessa ferrovia devolvo a palavra o nosso presidente deputado Gil Pereira quer se manifestar quero meramente parabenizar o deputado João Leite pelo esse brilhante trabalho comentar os nossos companheiros saudar o nosso Ismael Rodolfo e Evandro também nós participamos como piraporense dessa luta porque realmente fui lá na inauguração inclusive com o então vice-governador o professor hoje senador Anastasia e é realmente um pleito ligar essas duas regiões hoje sai o trem de Pirapora que traz lá de Unaí lá do centro-oeste as cargas de carro de caminhão e chega em Pirapora que vem para o porto de Vitória mas quero também João Leite falar ao Ismael ao Rodolfo e Evandro a importância desse trem que por anos era o trem baianeiro que a gente chamava saia daqui de Belo Horizonte passava em Curvelo Sete Lagoas Curvelo Corinto Joaquim Felício Boinópolis Bocaiúva que é várias dessas cidades tem belíssimas ferrovias e também aquela historicamente hoje um centro cultural e passa para o capitão Inés Janaúba está aqui nosso prefeito Casas Aildo Porteirinha Mato Verde Monte Azul e como você falou saiu na Bahia esse trem é muito importante ainda mais hoje deputado João Leite que instalaram seis pedágios para Montes Claros caríssimos os pedágios sete reais e vinte centavos então se pudesse voltar esse trem de passageiros seria muito importante para a região norte e mais como você falou tem um projeto Gurutuba tem um projeto de Jaíba vários projetos importantíssimos norte de Minas para transportar carga e a VLI a FCA hoje não tem o mínimo interesse então nós queremos pedir o doutor Ismael Rodolfo o Evandro o Diogo que está aqui para que possa priorizar esses projetos muito obrigado nós vamos terminar essas prioridades doutor Ismael ouve não é? sim pode prosseguir nós vamos então essa é outra prioridade a ligação Piraporo naí para o Escoamento de Grãos vamos seguir cadê ela é aí também tá aí está também o sonho cadê deputado Dalmo Ribeiro Silva a ligação Belo Horizonte São Paulo o grande mercado de Minas Gerais doutor Ismael é São Paulo para Vitória vai vai só minério e a gente pelas estradas deputado Inácio Franco grande produtor vai colocando o milho dele num caminhão para exportar para ir lá para o porto já que não tem ferrovia e o naí e a nossa principal nosso principal mercado é São Paulo nós não temos uma linha para São Paulo então o sonho é uma linha de passageiros e carga para São Paulo margeando a 381 doutor Ismael em 1965 o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais fez um estudo dizendo que Minas Gerais mudaria para São Paulo porque São Paulo estava crescendo muito aconteceu o contrário deputado Dalmo Ribeiro Silva para dar esse testemunho aqui porque na verdade São Paulo está mudando para Minas Gerais a cidade 5 quilômetros da divisa extrema está extrema está a 5 quilômetros da divisa de São Paulo o distrito industrial de extrema é algo impressionante Camanducaia Itapeva Pouso Alegre Santa Rita do Sapucaí Ouro Fino Jacutinga todas essas cidades sonham com uma ligação ferroviária e também o trem de passageiros a 381 não dá conta eu não sei se o deputado Dalmo Ribeiro quer acrescentar algo por favor deputado Dalmo Muito rapidamente doutor Ismael é um prazer falar com vocês neste momento histórico para esta comissão parabenizando o nosso presidente João Leite que há muito tempo vem trabalhando os nossos deputados eu quero defender sim com muita tranquilidade esse eixo São Paulo Belo Horizonte um dos mais importantes eixos do desenvolvimento do país que norteia São Paulo BH iniciando pela primeira cidade mineira temos extrema hoje um referencial nacionalmente reconhecido depois nós temos Itapeva também um dos maiores produtores também de morango hortaliças depois nós temos outras cidades na adjacência vamos para Camanducaia também temos aí um eixo importantíssimo do turismo que é Monte Verde reconhecida como a Suíça brasileira depois nós temos Cambuí um desenvolvimento muito grande também de implantação de indústrias e chegamos no centro maior também que é Pouso Alegre cidade reconhecida hoje um dos grandes marcos do desenvolvimento da nossa região seguindo os eixos maiores temos Varginha temos também Santa Rita do Sapucaí que é do Vale da Eletrônica nós temos Itajubá também que é a fábrica de helicópteros Elebrás e outras cidades como a minha cidade Ouro Fino o eixo também Borda da Mata Pouso Alegre Jacutinga Monticião e seguindo até Belo Horizonte como diz o deputado João Leite também um grande defensor por esse importante meio de desenvolvimento nós temos muito empenho mesmo fazer com que possamos ter passageiros temos o desenvolvimento garantindo Pouso Alegre e garantindo Belo Horizonte a São Paulo nós temos mais de 30 mil veículos principalmente caminhões transportando o eixo do desenvolvimento de toda a nossa região então eu quero aqui também defender o nosso sul de Minas particularmente pelo desenvolvimento importante que tem para o Brasil muito obrigado eu queria por último colocar também prioridade nossa deputada Marília Campos ela foi prefeita de contagem já dá o grito na hora que é o ferro anel de Belo Horizonte com estudo de viabilidade técnica econômica feito pela MRS quando o doutor Diogo Prós-Dóssime era do governo passado eles lutaram pelo para que a MRS pudesse fazer essa esse estudo de viabilidade técnica econômica para o ferro anel anel ferroviário de Belo Horizonte e que o senhor citou também liberando as linhas para o transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte nesse momento sobre a região metropolitana eu passo a palavra a deputada Marília Campos para que ela tenha a palavra desde que ela fale sobre a estação de Bernardo Monteiro em contagem boa tarde para todos cumprimentar todos os deputados na pessoa do nosso presidente João Leite e também cumprimentando o senhor Evandro o senhor Ismael e o senhor André é muito importante o trabalho dessa comissão e foi assim no ano passado porque na verdade o nosso objetivo central é garantir é garantir investimentos em Minas Gerais em função do processo de renovação das concessões ferroviárias e eu ouvi vários deputados aqui colocando as várias outras regiões os investimentos que devem ser feitos tanto no transporte passageiros como no transporte de cargas e aí eu falo um pouco da nossa região metropolitana de Belo Horizonte Belo Horizonte certamente talvez seja a única capital do país que tenha muito pouco avançado no transporte sobre trilhos nós temos um metrô aqui em BH tendo apenas uma única estação fora de Belo Horizonte que é na cidade de Contagem e uma região metropolitana muito grande muito adensada e por incrível que pareça nós temos trilhos trilhos que passam em 22 cidades da região metropolitana é só colocar o trem então a nossa reivindicação é que o transporte sobre trilhos para transporte de passageiros contemple a região metropolitana de Belo Horizonte porque a gente quer induzir sim o desenvolvimento econômico e social em todo o nosso estado mas além disso nós queremos garantir qualidade de vida transporte de massas é fundamental e o que pode cumprir esse objetivo seria o colocar os trem nos trilhos nos trilhos que já existem em 22 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte então esse é o meu a nossa solicitação em nome da região metropolitana é a gente utilizar os trilhos obrigado vamos ouvir o deputado Celinho do Sintrocel doutor Ismael e senhores ele é o grande lutador aí do Vale do Aço e eu falo sempre Porto Seco no Vale do Aço e ele vai me corrigir como ele faz sempre não é? tem a palavra deputado Celinho do Sintrocel uma das prioridades é a proposta dele também eu quero cumprimentar aqui o doutor Evandro doutor Ismael doutor André dizer que deputado Celinho do Sintrocel também apoia e luta junto com a comissão de ferrovias de Minas Gerais da Assembleia Legislativa em todas as bandeiras levantadas por nosso presidente e os demais deputados com relação aos interesses das ferrovias de Minas Gerais mas eu quero fazer doutor Evandro um reforço mais uma vez dos pleitos que nós já fizemos nas audiências públicas da NTT que aconteceram em Patinga no Vale do Aço e também em Governador Valadares e é muito importante que a gente possa reforçar porque também foi entregue ao nosso secretário-geral do general Jamil na data em que nós estivemos com o deputado João Leite com o deputado também aqui o nosso querido Gustavo Mitre quando nós registramos os nossos pleitos e eu quero explicar com um pouco mais de detalhe e agradecer imensamente ao deputado João Leite por ter feito o reforço do nosso pleito primeiro a estrada de ferro Vitória Minas transporte hoje só serve para minério quando eu disse para o general Jamil Megid se nós permitimos nesse processo de concessão o direito de se transportar outras cargas na estrada de ferro Vitória Minas nós vamos tirar aproximadamente dois mil caminhões da 381 e nós vamos fortalecer mais ainda o desenvolvimento com empresas âncoras daquela região um dos setores siderúrgicos de Minas que passa por ali a Perã aos Minas e a Cenibra então nós precisamos muito fortalecer essa permissão nesse processo de concessão de garantir nos próximos contratos o direito de transportar outras cargas que também vai beneficiar consideravelmente em relação a 381 parece que não está nos ouvindo não doutor Ismael nos ouve alô doutor Ismael saiu fora do ar vai voltar alô doutor Ismael doutor Ismael nos ouve alô doutor Ismael voltamos voltou o som ótimo então voltamos com o deputado Celi isso perdemos 30 segundos da fala ele falava sobre o direito de transportar cargas para Vitória Minas para desafogar a 381 dali para frente a gente perdeu a conexão exatamente então eu reforço a necessidade de permitir na estrada de ferro Vitória Minas que liga a nossa capital de Minas ao Espírito Santo permitir o transporte de outras cargas a não ser minério hoje nós temos três empresas âncoras os de Minas Senibra a Perã naquele setor do Vale do Aço naquela região do Vale do Aço e é muito importante e como eu havia registrado ao general Jamil Begitte isto vai possibilitar a retirada de 2 mil caminhões mês da BR-381 que está num processo de duplicação e vai garantir mais desenvolvimento para o nosso leste de Minas também gostaria de reforçar uma vez dando a permissão de transportar outras cargas o meu querido presidente da comissão deputado João Leite ele trata de porto seco nós tratamos como terminal de carga é a obrigatoriedade de construção do terminal de carga porto seco novo Vale do Aço ou seja em Patinga para que a gente possa ter ali esse terminal com relação às cargas que venham ser transportadas pela ferrovia uma outra reivindicação importante doutor Evandro doutor Ismael e doutor André essa estrada de ferro Vitória Minas liga a capital de Minas ao leste do estado nós temos um único horário de transporte passageiro por dia um único horário nós precisamos que também haja alteração de mais horários possa transportar passageiro na estrada de ferro Vitória Minas não se limitando a um horário por dia como é hoje determinado pela Vale precisamos ampliar os horários estas são as nossas colocações em nome do Vale do Aço mas mais uma vez registrando a importância de Minas poder ser contemplada com o anel ferroviário e com todas as defesas feitas pelos nossos outros deputados com relação ao sul do estado com relação ao norte do nosso estado de Minas Gerais são essas minhas considerações deputado João Leite rapidamente deputado Gil Pereira não só complementar aqui deputado João Leite se eu falar com o deputado Celinho se trouxe a tabela do que a Montes Claros porque lá não temos nenhum de passageiros mas é para acrescentar a questão do ferroanel também de Montes Claros a cidade cresceu Curvelo teve o ferroanel e infelizmente Montes Claros não tem e infelizmente causa muitas vítimas muitos acidentes até com mortes infelizmente e queremos que tire esse ferroanel do centro da cidade e realmente passe por fora da cidade também possibilitando ter avenidas na zona central da cidade de Montes Claros muito bem vamos ouvir agora doutor Ismael nós estamos com tempo ainda não é para ouvir o doutor Diogo para os doceme secretário de regulação de transporte da secretaria de estado de transporte e obras públicas de Minas Gerais quero agradecer muito doutor Diogo entrou no governo assumiu o governo agora entrou com tudo na questão ferroviária agradecer o governo do estado porque no governo anterior nós tivemos muitas dificuldades no diálogo com o poder executivo e agora nós temos um titular da questão ferroviária em Minas Gerais que é o doutor Diogo e ele já está aqui conosco e eu passo a palavra a ele para que ele possa também ter esse contato com a nossa secretaria nacional de transporte terrestre por favor doutor Diogo boa tarde a todos gostaria de cumprimentar aqui os novos deputados na pessoa do presidente dessa comissão extraordinária o deputado João Leite que há muito me traz alegria desde os tempos de Atlético Mineiro então eu gostaria de agradecer a todos os presidentes aqui prefeitos colegas servidores públicos e audiência em geral gostaria de agradecer também ao Ministério de Estrutura por esbanulizarem os profissionais para iniciar essa discussão conosco em primeiro lugar eu gostaria a primeira a primeira a primeira a primeira ponto que eu gostaria de fazer que há muito nós desenvolvemos aqui na secretaria lá na secretaria de transportes um processo de planejamento visando subsidiar os tomadores de decisão de decisão independente do governo ou do partido político para que a sociedade mineira tenha a melhor infraestrutura de forma mais adequada e gastando de forma mais eficiente possível nós sempre tivemos colegas do governo federal que estavam empenhados com isso na época que fizemos o plano estratégico de logística de transportes aqui de Minas Gerais ainda dois governos atrás e contamos com a colaboração e com a parceria da época do Ministério de Transportes que produziu o plano nacional de logística de transportes e muito desses projetos que estamos agora discutindo aqui já eram discutidos por ambos planos em âmbito técnico em dois sentidos que eu gostaria de deixar o recado aqui eu acho que todos os pleitos que essa comissão apresentou até agora foram amplamente já estudados em termos econômicos e em termos de transportes tanto pelo PNLT e pelo PELT em muitos dos casos por ambos como a Serra do Tigre e o Ferranel de Belo Horizonte e que trazem impactos inestimáveis para a população mineira em primeiro lugar não apenas na logística de transportes eu acho que e a deputada Marília Campos aqui não me deixa mentir nós temos de um lado a parte toda de logística de transportes que contribui para a diversificação da economia mineira para o aumento da competitividade da nossa economia reduzindo custos logísticos gerando emprego e renda e todas aquelas vantagens que já são amplamente discutidas não só pelo meio acadêmico pelas equipes técnicas e também pelos planos que eu já mencionei mas também tem um outro componente que é muito importante que Belo Horizonte precisa do Ferranel de Belo Horizonte para continuar para permitir que a mobilidade urbana funcione de forma adequada o governo do estado já vem tomando providências na verdade desde o início dessa gestão os projetos de engenharia do metrô que já foi amplamente discutido aqui do metrô de Belo Horizonte que utiliza parte dessa linha ferroviária existente na região metropolitana não apenas para as expansões da linha 1 linha 2 e linha 3 mas também para eventualmente uma expansão até Betim Divinópolis e Sete Lagoas a agência da região metropolitana de Belo Horizonte também já fez estúdios até para uma eventual parceria público-privada utilizando essas linhas existentes mas sempre nos defrontamos com como resolver a questão não só apenas do direito de passagem mas também de liberação dessas linhas com o Ferranel de Belo Horizonte então acho que o meu ponto aqui é que nós ganhamos em termos logísticos ganhamos competitividade de economia permitimos escoamento de uma produção que não necessariamente tem que ser apenas voltada para o minério porque quando você vê os dados cruz e brutos você pensa que a matriz de transporte de Minas Gerais está equilibrada mas se você tira o minério gera dá para notar que nós em caso que tenhamos uma diversificação da economia nós estamos nos deficitários de boa infraestrutura para os portos e para os portos de todo o país e também na parte de mobilidade urbana então acho que Minas Gerais como um estado mediterrâneo e central do Brasil precisa de um de um de renovar esse planejamento e executar políticas públicas de transporte que não sejam apenas como uma visão de curto prazo de um projeto ou outro mas englobando toda essa questão então me coloco à disposição acho que eu nunca tive oportunidade de conversar com os senhores com o Evandro Ismael e André Luiz mas me coloco à disposição na secretaria para continuar essas conversas no âmbito técnico o governo do estado já colocou a secretaria em ter a disposição da casa legislativa para dar subsídios técnicos então nós estamos lá 100% à disposição para exatamente construir e auxiliar essa casa tomar as melhores decisões para políticas públicas de transportes para o cidadão mineiro e obviamente toda a parte legislativa e de definição de investimento então bom muito obrigado obrigado novamente deputado João Leite e todos os deputados aqui presentes todos aqui já temos um longo caminho já trilhado juntos e a casa lá é nossa espero que eu possa vir aqui sempre que necessário para a gente continuar a discutir não só essa questão como qualquer outra de transportes obrigado doutor Ismael como está o tempo do senhor obrigado então eu queria agradecer agora a contribuição de todos são várias demandas tentei anotar o máximo possível aqui sobre essa última fala do secretário aí de infraestrutura queria falar é de transportes né queria falar que achei muito interessante principalmente a questão de vocês terem um plano já estratégico é difícil a gente verificar nos estados é a nível de estado ter um plano estratégico enfim que que dê uma prioridade técnica da necessidade no estado isso é muito importante realmente para se ter uma racionalização dos gastos então queria parabenizar vocês por vocês terem e eu queria se possível gostaria de pedir uma cópia ou enfim o que você puder nos enviar sobre este planejamento que você tem para até eu fazer uma uma ver se ele converge com o nosso planejamento estratégico e utilizar eles para verificar as demandas algum detalhe de demanda de transporte de carga que vocês têm é o que mais eu queria falar também queria também já que eu estou solicitando algumas coisas aproveitar para pedir essa apresentação que vocês nos fizeram e também o que vocês puderem nos enviar de informações que isso é muito importante para nós a gente ter essas informações se tiverem a nível técnico mais detalhes sobre cada um desses empreendimentos demanda se já tem projeto como é que está licenciamento ambiental desapropriação isso para nós é muito importante porque a gente consegue dessa forma até justificar valores necessário a importância do empreendimento então se vocês puderem nos enviar eu agradeço demais e por fim eu queria saber se vocês a nível de Estado claro todos esses empreendimentos são importantes mas se vocês têm uma hierarquização do ponto de vista do Estado do que é mais relevante e na ordem decrescente o que é mais relevante para o Estado inteiro e menos relevante isso também é muito importante para nós eu sei que são todos importantes em cada região mas para nós realmente é importante ter uma ideia de vocês como Estado o que tem uma hierarquização maior aí para vocês tá se possível né queria aproveitar e falar também algumas ações que nós realizamos depois daquela nossa primeira reunião até o momento para nivelar vocês e falar que o assunto realmente está andando o primeiro ponto que eu queria ressaltar acho que vocês têm já consciência disso e é um instrumento que vai ajudar muito na recuperação da malha abandonada é o PLS 261 é um plano é um projeto de lei aqui do Senado que ele trata especificamente sobre a previsão de autorização para a execução de ferrovias hoje a única forma de delegação que nós temos é concessão então a gente carece realmente de um outro instrumento e esse PLS no momento ele se mostra muito importante porque ele prevê exatamente esse outro modo de se delegar via que seria autorização a gente verifica que nos Estados Unidos na década de 80 quando foi nós enfim fizemos esse levantamento quando lá foi previsto autorização a maioria dos Estados Unidos mais que duplicou a gente verifica que na área portuária no Brasil quando foi previsto autorização para TUPs da mesma forma hoje quase não se concede mais ferrovia quase tudo quer dizer portos quase tudo por autorização e hoje já representa 60% do transporte portuário está na mão de TUPs autorizados então a gente verifica que muitas dessas linhas neste momento em que elas não são tão viáveis economicamente por concessão no momento que a gente vê essa possibilidade desse instrumento de autorização ela realmente ela dá um ganho econômico e aí realmente se alguma malha abandonada se avar esses nossos players gigantescos não tem interesse não tem problema talvez juntando duas três empresas medianas elas conseguem recuperar e utilizar a malha autorizada então esse é um pedido que eu gostaria de fazer para vocês nós estamos com um grupo de trabalho aqui no ministério ele vai concluir a visão do poder executivo em meados de maio a gente até prefere a gente tem uma tendência de fazer nosso relatório final faço parte desse grupo de trabalho concluir o trabalho antes dessa data porque o ministro também é muito entusiasta deste novo instrumento e a gente queria o apoio de vocês junto aos deputados senadores aqui do congresso para ajudar a apoiar esse instrumento e agilizar o mais rápido possível esse PL transformar numa lei efetiva quando nós conversamos em paralelo a gente verifica que esse PL ele é apartidário ele realmente não tem nenhum viés de direita de esquerda até porque hoje ele está na mão o relator da CI da comissão de festura o Jean Paul ele é um parlamentar do PT e ele já veio aqui e falou olha sou de esquerda mas o PT inteiro aqui está a favor desse PL então a gente verifica que ele é apartidário e isso parece muito claro ser apartidário porque ele vai recuperar malha no Brasil inteiro não só em Minas mas vai recuperar no Rio Grande do Sul na Bahia no resto do Nordeste inteiro em São Paulo então é uma questão realmente de poder realmente equilibrar a matriz de transporte no país inteiro então esse é um outro ponto que a gente pede o auxílio de vocês se alguém de vocês tiverem o interesse de aprofundar a gente envia os pontos que a gente está tratando do PL é muito importante e o outro assunto que eu queria tratar realmente é a coincidência que hoje de manhã nós tivemos uma reunião sobre a resolução 4131 foi hoje de manhã hoje de manhã ocorreu aqui com a nossa jurídica o André Ludolfo coordenador geral estava presente realmente para verificar a melhor forma de utilizar aquele recurso de aproximadamente 700 milhões da melhor forma possível que a FCA a princípio deve ao governo então o Ludolfo vou pedir para ele entrar um pouco mais no detalhe do que foi tratado hoje de manhã sobre este assunto específico só aproveitando já o que o Ismael adiantou especificamente sobre a questão dos valores que a FCA deve a título de indenização que tem sido costurado inicialmente o que foi observado foi que a FCA não estava conseguindo executar o plano que havia programado para as obras de priorização previstas na resolução 4131 como isso não estava dando certo o Ministério Público de Minas Gerais entrou com a ação e culminou nesse acordo que tem sido costurado entre o Ministério a NTT o próprio Ministério Público Federal e a FCA então a gente tem encaminhado para que esses valores estavam previstos para serem investidos em obras eles sejam depositado algo em juízo e a grande briga a grande luta nossa é que esses valores a gente reverta ele em obras certamente a gente vai ter que fazer uma nova diretriz aqui no âmbito do Ministério dos Transportes para elencar para priorizar para onde que serão feitos esses investimentos e é muito importante resgatar o que o Ismael falou a respeito da questão que o Estado de Minas Gerais que a Assembleia Legislativa nos apresente dentro do possível uma questão de hierarquização a gente viu aqui uma variedade de projetos todos relevantes mas quando a gente for montar nossa carteira de priorização é interessante que isso esteja alinhado com a política do Estado de Minas também para a gente não propor algo que a princípio não seria mais ou menos relevante do ponto de vista do interesse da população então é mais para sinalizar que o Ministério ele tem encaminhado junto com o NTT e com o próprio Ministério Público Federal na postura desse acordo e sempre ressaltando que inicialmente o nosso primeiro foco é que esses valores sejam revertidos para a infraestrutura ferroviária e aí posteriormente a gente vai brigar para fazer essa priorização também tentando atender da melhor forma possível a todos principalmente o Estado de Minas Gerais que é por onde passa a FCA ou por onde tem a maior parte dos trechos devolvidos doutor Ludolfo o senhor me ouve pois não sim doutor Ismael tem uma questão em relação a essa multa porque ela quer mais de um bilhão porque tem uns trechos tem um trecho pequeno na Bahia outro São Paulo outro Rio de Janeiro e o maior trecho está dentro de Minas Gerais mas se refere ao abandono da linha mineira que passa por Itabirito Ouro Preto Mariana e vai até o Rio de Janeiro a FCA ou a Vale abandonou foi esta linha eu me lembro há um tempo atrás no governo passado eles queriam utilizar no anel rodoviário de Belo Horizonte esse dinheiro e imagine esse esse momento que nós estamos vivendo em Minas que não é vergonha para Minas Gerais é vergonha para o Brasil se a BR-356 ela for rompida pela barragem de Itabirito nós vamos ter o patrimônio da humanidade isolado e Mariana a primeira capital de Minas Gerais isolada não tem acesso bom nós temos a rodovia federal que é uma rodovia simples eu me lembro quando eu fui ao Chile fui a Valparaíso vim a Delmar é pista dupla são dois patrimônios da humanidade Valparaíso é patrimônio da humanidade ouro preto é uma pista simples e que a qualquer momento vai acabar então quando nós falamos em priorização eu podia imaginar um monte de coisa aqui que é fundamental quando você fala na riqueza de Minas Gerais hoje que são os grãos eu poderia imaginar o Naí vamos colocar o dinheiro em o Naí a Pirapora ou vamos colocar para São Paulo que é onde nós vamos vender mais mas por dever de justiça a Vale abandonou foi ouro preto Mariana Viçosa eu fui a Viçosa outro dia para atravessarmos Viçosa a rodovia para vergonha o que a Vale fez então por justiça do gestor público e eu apelo aqui porque doutor Prós-Dóssimo terá um papel importante nisso também como os senhores nós temos que fazer justiça a essa região a zona da mata de Minas Gerais que empobreceu os nossos grandes laticínios o doce de leite Viçosa e tudo isso não é transportado acabou então eu queria levantar essa questão como para nós também eu disse para o general Megid naquele dia nós não vamos aceitar mais 40 anos de concessão para a Vale carregando minério e fazendo isso que nós vemos no Vale do Aço 54 quilômetros de travessia de governador Valadares aumento de temperatura e pó de minério e atropelamento todo dia e a NTT fala conosco na reunião que a Vale vai resolver os problemas de conflito urbano das mortes por atropelamento doutor Ludolfo depois de 20 anos usufruindo de tudo isso ganhando dinheiro e agora dizer para nós que o dinheiro vai para uma ferrovia de água boa Campo Norte falar isso para Minas Gerais e que nós não teremos um centavo nós queremos a outra a outra a outra a outra nós entrou alguém aí foi o foi você né vocês estão me ouvindo aí sim deu o eco aqui mas deu vocês colocaram aqui alguém né na hora que eu estava mais quente vocês entraram com alguém deve ser da NTT não é o cara entrou na hora né na hora que eu estava quase fazendo o gol ele entrou não é mesmo mas então essa é uma palavra de todos nós preocupados em relação a essa questão mas nós estamos com requerimento para atender o seu pedido doutor Ismael e doutor Ludolfo nós estamos todos os deputados aqui presentes solicitando que seja encaminhada a nota taquigráfica tudo isso está em nota taquigráfica nós produzimos um documento de toda essa conversa ela será encaminhada portanto para a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura o relatório final da comissão que nós apresentamos no ano passado e as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a priorização de três ferroviares do estado com a participação da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres para conhecimento está em votação esse requerimento senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontre está aprovado será encaminhado agora a parte do governo do estado fica com o doutor prosdóximo essa solicitação de hierarquização mas nós vamos vigiar não é? essa hierarquização a comissão aqui quer vigiar não é? o que vai ser realmente colocado mas queria lembrar doutor Ismael doutor Ludolfo a nossa preocupação com o Ouro Preto viu? e com a Zona da Mata esse dinheiro é importante nesse momento para retomarmos essa linha uma linha de passageiros e de carga ele é importante porque eu repito a qualquer momento nós vamos ficar sem estrada para Ouro Preto aí é vergonha para nós mas eu queria dizer para o senhor senhor secretário de transportes doutor Ismael a rodovia é sua ela é BR356 a rodovia dos inconfidentes a criança é sua te pertence não é? então nós temos que dar uma alternativa para os turistas para todos que vão Ouro Preto Mariana a esta região pela ordem presidente acaba de chegar o deputado Roberto Andrade relator dessa comissão estamos deputado Roberto Andrade não é? conversando lá com o doutor Ismael Trinques doutor Evan da Silva Soares e o nosso doutor André Luiz Ludolfo da Silva eu peço para que a deputada Marília Campos tenha a palavra nesse momento é possível ainda doutor Ismael nós temos tempo ainda? sim temos né? com certeza então por favor depois nós vamos ouvir o prefeito Janaúba também ele rodou 700 quilômetros para conseguir uma um porto seco não né? como é que é o nome? embarque? um terminal de cargas para colocar toda a produção do Gurutuba aquele Gurutuba tão querido né? ele quer embarcar para Salvador deputada Marília Campos eu iniciei minha fala anteriormente dizendo que a nossa luta tem sido no sentido de garantir com que os recursos da renovação das concessões fiquem em Minas Gerais e não sejam investidos integralmente ou parcialmente em outro estado e foi com muita satisfação que o valor econômico hoje eu vi no valor econômico a publicação do parecer do Tribunal de Contas da União que dá aval a rumo para renovar a concessão em São Paulo e aí deputado João Leite o que foi garantido em São Paulo é o que a gente quer que seja garantido em Minas Gerais em São Paulo que houve uma renovação da concessão é um investimento de 1,28 bilhões ao longo de 30 anos em São Paulo então todos esses investimentos que nós estamos apontando aqui nós podemos garantir em Minas Gerais em função desse processo de renovação de concessão então o que ocorreu em São Paulo nós queremos para Minas Gerais também é apenas para reforçar porque Minas Gerais já paga um preço altíssimo com as cavas que ficam por aqui com as lamas que poluem os nossos rios com as tragédias humanas que nós estamos sofrendo e nós queremos agora reparação e investimento para desenvolver o nosso Estado e com a lei Candir que a gente não recebe e aproveitando nós não podemos deixar de falar da lei Candir que a União deve 135 bilhões para Minas Gerais nós estamos cobrando também essa fatura muito obrigada doutor Ismael nós vamos ouvir o vice-presidente dessa comissão doutor Gustavo Mitri por favor doutor Evandro doutor Ismael doutor André meus companheiros aqui já já disseram praticamente tudo gostei muito do ponto que vocês abordaram em a ordem de prioridades e eu venho apenas reiterar levem ao general Megid um apelo da população mineira e da população brasileira o governo federal nos últimos 70 anos é devedor de todo o nosso país no que concerne as linhas ferroviárias acho que chegou a hora adequada o momento é oportuno para a gente reverter essa situação não é meu presidente já passou da hora do governo federal que é quem dá as cartas colocar os trilhos o trem nos trilhos leve esse apelo dessa nossa comissão acredito que 99% da população brasileira tem esse anseio de ver as nossas linhas férreas trabalhando com turismo com negócio com carga por todos os lados muito obrigado vamos ouvir o prefeito de janaúba prefeito carlos isaíl do mendes queria lembrar que uma passagem tem um uma filha e um genro que moram no canadá e importaram de janaúba bananinha prensada sem açúcar eu falei com ele olha a logística colocaram num caminhão em janaúba 700 quilômetros até belo horizonte mais 700 até o porto de santos e chegou lá em vancouver no canadá banana melada eu perguntei por que que não embarca em janaúba e vai ao porto de salvador tem que vir de caminhão passar por belo horizonte e ir até santos então doutor ismael essa é a situação não é o prefeito vai falar melhor mas pra gente é uma dor ver aquela produção maravilhosa do projeto gurutuba dos maiores projetos do mundo se perder como se perdeu muita coisa na paragem dos caminhões com a linha da FCA ou VLI não sei passando na porta da produção lá da nossa janaúba tem a palavra o prefeito eu fico muito honrado de estar aqui presente e ver um debate desse de altíssimo nível como foi colocado aqui então reforçar esses pedidos aí e alongar a reunião mas uma observação que eu faço deputado João Leite eu estive uma vez lá na NTT e eles baixaram pelo Google lá em janaúba nós temos um pátio de de manobras e há uma década lá tem inúmeros uma quantidade enorme de vagões parados que não se utilizam mais na área mais nobre da cidade a área central da cidade janaúba hoje é dividida ao meio pela estrada de ferro duas partes da cidade nós temos uma dificuldade grande de passar de um lado para o outro e esses vagões nunca são retirados eles não tem valor econômico não tem valor financeiro então eu acrescentaria o pedido para que a FCA retire já tem ofícios nossos nesse sentido e no mais a parabenizar pelo altíssimo nível do debate das reivindicações aqui muito obrigado prefeito são vagões de carga ou de passageiro parte são vagões que transportavam bobinas que acho que não se usa mais esses vagões e de carga também então é uma quantidade grande de vagões que ficam lá desvalorizando a área mais central da nossa cidade produzindo dengue produzindo dengue promiscuidade e são usados para uso de drogas tudo isso só para o mal doutor Ismael o prefeito Isaíldo é de carreira do banco do nordeste aposentado viu ótimo são todos então servidores prefeito eu queria tenho uma boa notícia nesse sentido a gente está com um decreto de desfazimento de bens ferroviários móveis e imóveis que a lei 13.448 nos possibilitou fazer então a gente está em desenvolvimento desse decreto exatamente para resolver esse problema que o senhor falou como no município do Senhor em vários outros municípios a gente já recebeu essa reclamação de que há muitos vagões abandonados o nosso cálculo que é em torno de 40 mil vagões ao longo do Brasil inteiro e eles geram realmente isso que o senhor falou criador de Aedes aegypti que gera várias doenças ponto de droga roubo além de tirar a ineficiência dos pátios de transbordo então o nosso projeto esse aliás esse decreto a gente está tendo até uma eu não sei se já acabou a reunião mas com a NTT com o DENIT para fechar um texto que aqui no nível de secretaria nós já fechamos a ideia é no início da semana que vem a gente fechar o texto com a NTF e realmente possibilitar novos instrumentos a partir do decreto para se desfazer desses vagões que hoje com a legislação prevista nos contratos vigentes é muito difícil da concessionária se desfazer então esse decreto está possibilitando novas formas de desfazimento eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a limpar todos esses esses pátios ferroviários e aliás tem vagão não só no pátio tem ao longo da linha em vários lugares então esse decreto está bem adiantado assim que nós tivermos uma minuta dele pública eu vou fazer questão de enviar para vocês para vocês verem como é que está o teor do texto ele está muito bom doutor Ismael doutor Ismael queria chamar atenção nesse ponto nós temos essa situação de Janaúba mas nós temos outras situações a MRS eu não sei quem abandonou por exemplo os vagões de passageiros do Vera Cruz trem histórico de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro como era o Santa Cruz também para São Paulo na verdade passando por Cruzeiro Três Corações e esses vagões que duram mais de 100 anos eles podem perfeitamente ser utilizados para transporte de passageiros então eu queria inclusive que a gente pudesse opinar de alguma forma eu estive outro dia em Bom Sucesso Minas Gerais tem 100 locomotivas abandonadas a FCA abandonou 100 locomotivas na linha não é possível que essas locomotivas não podem ser utilizadas para trem turístico nós somos contra indiscriminadamente cortar e vender como sucata como que vai vender os vagões do Vera Cruz que é vagões em aço inox a história de Minas né aço inox que suporta praticamente 200 anos de utilização está aqui o deputado Roberto Andrade que é da região Santos Dumont tem vários desses vagões abandonados e a MRS se nega a trazer esses vagões para Belo Horizonte para o Horto nós inclusive fizemos uma proposta recentemente para que eles trouxessem e o estado de Minas Gerais dava uma contrapartida em alguma coisa para eles trazerem os vagões para o Horto em Belo Horizonte nós queremos esses vagões de passageiros nós queremos vagões de cargas também para termos trem misto em Minas Gerais não dá para a gente pegar todos esses vagões vagões da Veracruz e cortar e vender como sucata é inaceitável né inclusive doutor Esmárcio e FAM nem aceitaria isso né eu queria só ponderar então não é essa fala é irrelevante é da mesma forma que o senhor está falando aí são na verdade são 40 mil vagões em torno de 3.500 locomotivas abandonadas no Brasil e eu não vou entrar nos pontos técnicos do decreto mas o desfazimento ele prevê não só a venda de sucata na verdade ele ele faz esse desfazimento é a condicionária ela vai poder vender dar, doar ou cortar ou tem várias opções a contrapartida dela a princípio tem várias contrapartidas mas uma delas é realmente é todo vagão que ela cortar ela tem que dar um novo no lugar em troca tem claro tem vários procedimentos aí no meio mas todos esses pontos que o senhor está nos relatando já foram levantados e dentro disso tudo também há em vários locais vagões e locomotivas históricas e o IFAM ele foi contratado por nós exatamente para ele fazer um mapeamento para a gente mesmo que não tiver em condições operacionais mas se tiver algum valor cultural ou histórico a ideia é remover eles para museus ou em algum local adequado em associação município no próprio estado isso tudo está sendo previsto por esse decreto só para adiantar um pouco que essa preocupação ela é relevante e já foi já foi levada em consideração muito bem muito obrigado professor Antônio Augusto Moreira de Faria para sua manifestação por favor obrigado deputado João Leite parabéns à assembleia particularmente à comissão pró-ferrovias na presença na pessoa do presidente é ressalta disponibilidade tão positiva dos dirigentes da do ministério da infraestrutura e senhores aspectos de uma síntese do que vem sendo tratado aqui pela comissão remetem a dois aspectos básicos que que seriam prioridades para o país e não apenas para as concessionárias transporte de gente transporte de passageiro e transporte de carga geral containerizada como a bananada de Janaúba como produtos farmacêuticos de montes claros enfim esses produtos de maior valor agregado mais leves e consequentemente a relação custo-benefício é muito melhor diferentemente da commodity é claro que tem que ser transportada também só não pode ser prioridade o minério de ferro o açúcar em grande quantidade a soja isso são cargas enormes e de pouco valor agregado é por outro lado esse trabalho da comissão que agora o ministério da infraestrutura pode acompanhar mais detalhadamente deu um passo interessante para a reversão de uma de um estado que é trágico para Minas Gerais comparando como a pesquisa que a gente vem desenvolvendo 50 anos de transporte ferroviário em Minas Gerais no Brasil 1969 2019 a gente vê que 50 anos atrás Minas Gerais era o maior estado brasileiro em extensão de ferrovias e de transporte de passageiros isso acabou transporte de passageiros praticamente acabou nas ferrovias brasileiras Minas Gerais foi o estado mais atingido pelas duas políticas de desativação ferroviária a mais recente essa que ocorreu com a privatização o concessionamento as concessionárias tem abandonado anticontratualmente milhares de quilômetros um pouco disso a comissão para a ferrovia já situou no caso de Minas Gerais e dentro disso há um aspecto particularmente trágico que ilustra bem o que é que tem sido o prejuízo de Minas Gerais nesses 50 anos interessante até para o senhor subsecretário de regulação de transportes que assume as atividades agora senhores deputados senhores dirigentes do ministério da infraestrutura até algum tempo atrás inclusive 50 anos atrás a região metropolitana de Belo Horizonte era a terceira do Brasil em extensão de transporte de passageiros ferroviários metropolitanos os subúrbios os três suburbanos só São Paulo e Rio de Janeiro tinham extensões maiores hoje a região metropolitana de Belo Horizonte é a décima do Brasil em extensão até Maceió João Pessoa e Natal tem uma extensão maior de transporte metropolitano de passageiros sobre trilhas e se a gente compara então com regiões metropolitanas de porte equivalente Brasília Porto Alegre Fortaleza Recife Salvador é trágico todas essas estão crescendo e de Belo Horizonte não cresce portanto essa é uma situação que tem que ser revertida com a participação do poder legislativo poder executivo seja a nível estadual seja a nível federal muito obrigado o nosso professor Antônio Augusto Moreira de Faria coordenador do Minas Trilhos vamos ouvir o deputado Roberto Andrade são os dois únicos Roberto Andrade e o secretário Diogo Prosdóssimo nosso querido Roberto Andrade ele é o relator desta comissão Boa tarde a todos presidente João Leite vice-presidente Gustavo Mitri demais convidados doutor Ismael bom enfim pessoal lá de Brasília esta comissão hoje pró-ferrovia talvez os senhores tenham conhecimento surgiu como João Leite como um Dom Quixote aqui lutando contra os moinhos e a gente começou essa discussão secretário e a adesão e a importância do tema foi tão relevante que ela até transformou numa comissão extraordinária no ano passado e esse ano foi a primeira comissão que o presidente da assembleia junto com todos os pares se interessou logo em instalação dessa comissão quando eu escuto o senhor falar nós temos 40 mil vagões abandonados 3 mil e 500 locomotivos eu fico pensando como o dinheiro público é mal empregado como o dinheiro do povo que paga o imposto que quando toma um refrigerante toma uma cerveja que não mistura com leite paga o seu imposto seu ICMS seu IPI como é que seu dinheiro é jogado fora nós estamos vivendo um novo momento um novo governo com um novo governo do estado que precisa administrar esse dinheiro público com mais responsabilidade e essa questão de ferrovia secretário e é muito importante nós não tivemos oportunidade secretário Diego nós não tivemos oportunidade de ter interlocução com o governo estadual anterior quando a gente ia falar de ferrovia como falava também de aeroporto aeroporto de confins o assunto não era isso não é comigo entendeu e também agora as pessoas que estão em Brasília que estão assumindo lá os cargos a questão ferroviária é uma questão a longo prazo nós temos que falar de planejamento de 40 anos de 50 anos o que o Brasil quer de transporte ferroviário a gente não vai de repente ter um trem funcionando mas pelo menos preservar o que ainda já que se pode ser preservado recuperar aquilo que a gente tem ainda de recuperar a minha cidade de Viçosa por exemplo nós temos lá algumas linhas invadidas que não foram cuidadas que não foram fiscalizadas mas o ponto principal disso eu vou de Viçosa para Belo Horizonte a gente hoje passa na estrada ali perto de Ouro Preto tem um par e siga lá a questão das barragens no entorno de Ouro Preto da cidade histórica já nós temos dificuldade de tráfico de automóvel para me enxergar a Belo Horizonte nós temos hoje uma viagem que se fazia em duas horas e meia hoje se faz com quatro cinco horas muito em função e também do excesso de automóveis nas estradas então a gente bate muito nessa questão nós vamos ser aqui uma frente de resistência que esses recursos dessas novas concessões dessas multas que sejam geradas por Minas Gerais sejam aplicadas em Minas Gerais que Viçosa seja lembrada que as linhas que passam Viçosa sejam lembradas para a gente revitalizar que foi um erro histórico o abandono do transporte ferroviário no Brasil mas nunca é tarde a gente está aqui defendendo isso e queremos muito o apoio do governo federal precisamos muito do apoio do governo estadual para a gente tocar esse projeto como eu disse é um projeto a longo prazo mas nós a gente precisa de um ponto de partida que seja começa com o trem de turismo trem de que eles estão falando para Iotim mas enfim nós temos que repensar todo esse modal de transporte no Brasil e nós não podemos estar na contramão de que faz todos os países você vai para a Europa você roda toda a Europa de trem para os Estados Unidos da mesma forma na África do Sul que eu tive recentemente você tem um trem que liga Joanesburgo a cidade do Cabo o Brasil foi para as estradas para as rodovias e olha a quantidade de acidentes de mortes que nós temos então isso tem que ser um projeto de Estado e é isso que a gente defende mas nós não vamos deixar esse momento tão importante dessa renovação que vai entrar esse recurso que isso não comece agora muito obrigado parabéns presidente João Leite que tem conduzido da maneira brilhante essa nossa comissão obrigado vamos ouvir por último então para liberar o povo de Brasília se bem que estão acostumados até a madrugada pessoal e com o general comandando aí então com o general comandando aí não tem refresco não vamos ouvir o doutor Diogo Prós-Dóssime e comemorando de termos um diálogo com o poder executivo do estado e alguém tão preparado quanto o doutor Diogo por favor doutor Diogo ele pediu hierarquização bom em primeiro lugar primeiro obrigado pelos elogios tanto do ministério quanto dos deputados aqui presentes acho que é tem o primeiro compromisso que eu firmo aqui em nome do secretário Marco Aurélio e do governo do estado é que a porta de diálogo executivo está aberta sempre para vocês não só na questão ferroviária mas em qualquer parte de transportes aqui com essa casa que tanto nos abençoa com o processo legislativo uma participação popular ímpar bom com relação aos compromissos aqui com outros compromissos que eu acho que é pertinente firmar em primeiro lugar tão logo eu sente lá no meu computador na secretaria eu vou enviar os projetos ferroviários que foram analisados pelo PELT cabe ressaltar que essa lista não é exaustiva acho que tem alguns naquele momento que não foram analisados até porque estavam sendo analisados pelo próprio PNLT mas grande parte deles sim é uma matriz é multicritério então ela tem vários indicadores que foram analisados então vou te pedir um pouco mais de tempo até para a gente poder alinhar não só com o secretário mas com o governo com o executivo em geral e também com essa com essa comissão não podemos fazer políticas públicas tecnocratas mas também mas sim em parceria com a população e com os representantes aqui dessa casa e os terceiros se eu não estou enganado que eu acho que seria importante Ismael que a gente marcasse uma reunião depois técnica para a gente discutir até fazer a apresentação dos projetos ferroviários para os senhores às vezes até em uma das visitas à Brasília que a gente faz com certa frequência e a gente poder sentar e bater um papo sobre fazer uma apresentação dos nossos projetos e planejamento aqui então bom acho que com isso eu agradeço a participação e fico à disposição lá na secretaria para qualquer tempo e para a gente continuar esse debate obrigado obrigado comissão e parabéns por esse trabalho tão excelente que vocês vêm fazendo muito obrigado queria agradecer também a todos que participaram quero agradecer ao nosso doutor Ismael Trinx agradecer o doutor André Luiz Ludolfo da Silva doutor Evandro da Silva Soares transmita ao general Megidio nosso secretário nosso agradecimento eu sei que foi não foi fácil não é doutor Evandro a gente acertar por causa ainda bem vocês estão trabalhando muito tem muito serviço especialmente para as ferrovias então quero agradecer muita atenção com a Assembleia Legislativa em nome do presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus em nome dessa comissão nosso vice-presidente o relator da comissão e vocês proporcionaram também algo inédito para nós que foi uma videoconferência e nós podemos exatamente fazer como lembrou o deputado Roberto Andrade aqui nós economizamos o dinheiro público nós teríamos que deslocar até Brasília deslocar até Brasília para ter esse contato com os senhores ou os senhores deslocar de Brasília Belo Horizonte então quero agradecer proporcionaram isso inclusive nós por causa do tamanho do nosso estado o presidente Agostinho Patrus já determinou um grupo para estudar por exemplo 700 quilômetros até Janaúba nós podemos perfeitamente fazer uma videoconferência também para ver se já foi feito o desfazimento lá dos vagões se doutor Ismael cumpriu não é? o nosso prefeito já vai dizer para nós e nós vamos e algo que foi lembrado aqui pelo nosso professor Antônio Faria muito importante hoje nós temos em Montes Claros toda uma produção de medicamentos e que sofrem nas estradas para transporte e encarece por causa do pedágio então nós precisamos retomar quero agradecer passo a palavra aos senhores muito obrigado pela atenção e quero deixar registrada a nossa preocupação com a 356 Procurem informações junto ao DENIT nós estamos muito preocupados de perder a ligação com Ouro Preto Mariana e Viçosa uma universidade federal e perder o meu relator também porque toda sexta-feira ele viaja para a região dele ele tem que passar por lá ele fica lá para e siga doutor deputado Roberto Andrade fica lá vai e volta na segunda não é então é uma preocupação que nós estamos é uma prioridade ontem conversamos com a advocacia geral do estado doutor atingidas agora agora foram removidas mas nós vamos perder a ligação com Ouro Preto e Mariana e Viçosa também eu passo a palavra antes de encerrar então para que os senhores possam se manifestar muito obrigado pelo tempo e atenção com Minas Gerais eu queria falar que para nós é uma satisfação muito grande essa conferência a gente já faz algumas aqui mas nunca fizemos uma com o parlamento estadual de nenhum estado enfim é o primeiro achei que mesmo fazendo com uma maioria com postos de deputados achei que o nível técnico foi muito bom e como eu falei o importante é a gente dar uma continuidade nesse assunto não parar até porque isso fica na cabeça da gente então é melhor enquanto está na cabeça quente a gente continuar o assunto e ir evoluindo vou repetir de novo o que eu já falei duas vezes nós somos técnicos ferroviários então somos entusiastas do modo ferroviário e para nós é muito importante recuperar o máximo possível de malha e retomar claro o transporte de passageiros que infelizmente foi abandonado no Brasil inteiro por fim queria agradecer o secretário do governo falar que para nós é importante manter esse assunto do ponto de vista técnico pode fazer seu trabalho de forma tranquila o importante é realmente vocês nos encaminharem redondo conversado com todos os entes no estado e a gente seguir evoluindo e aperfeiçoando o processo para a gente recuperar a malha e falar novamente que o momento na nossa visão é ferroviário nós tivemos agora a aprovação enfim pelo menos parcial do TCU com relação a primeira aprovação antecipada nós tivemos um leilão vitorioso da primeira ferrovia este ano depois de mais de uma década sem conceder nenhuma ferrovia nós temos essa possibilidade que para mim é o grande boom do ano seria sair esse projeto de lei para prever autorização para o modo ferroviário isso para mim vai ser algo que vai ajudar muito mesmo o setor ferroviário então eu acho que esse é o ano da ferrovia é um ano que pode com a ajuda de todo mundo a gente conseguir dar uma equilibrada na matriz de transporte e agradecer enfim a contribuição de todos vocês e continuar vamos continuar essas reuniões para ir evoluindo obrigado muito obrigado agradeço ao doutor Ismael ao doutor André Luiz Ludolfo e ao doutor Evandro da Silva Soares estendendo o agradecimento ao nosso secretário nacional de transportes terrestres muito obrigado está desfeita a nossa rede não é? foi uma hora do Brasil muito legal muito obrigado até a próxima a gente que agradece vamos fazer o desfazimento da rede agora não dos vagões de passageiros por favor doutor Ismael proteja-os pode deixar um grande abraço um abraço muito obrigado tarde eu indago os deputados sem desejar fazer o uso da palavra doutor Prosdócemi prefeito prefeito fez um golaço hoje não é? veio e trouxe a informação dele quero agradecer muito a nossa consultoria doutor Gustavo Márcio nosso assessor quero agradecer a equipe técnica com Bruno ali e o Rafael brilharam Ricardo Coutinho meu assessor trabalhou ali também quero agradecer a parte técnica da Assembleia Legislativa era uma novidade muito obrigado era uma novidade a TV Assembleia também agradecer muito a comunicação da Assembleia Legislativa era uma novidade para todos nós mas eu acho que nós passamos no primeiro teste vocês pelo menos passaram não sei se nós os deputados passamos e os convidados mas muito obrigado e creio que nós inauguramos um novo momento que vai poder fazer com que a gente tenha contato mais direto com os nossos prefeitos as nossas câmaras municipais com o interior as associações foi um momento rico tudo bem os deputados tudo bem aí meu vice-presidente doutor Prostos muito obrigado pela presença o senhor é uma esperança para nós viu depois de tanto tempo no silêncio não é deputado Roberto agora nós temos solicito também que encaminhemos as notas taquigráficas para o doutor Diogo Prostos Dóssimo também porque ele tem essa memória lá se ele não poder ler o Souza ler né o Souza ler lá está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos prefeito centro do público